O promotor de defesa da saúde, Paulo Tavares, foi ao PAN semana passada e cobrou mudanças no atendimento. A falta de um médico provocou demora nas consultas. Não é de hoje que a saúde em Londrina pede socorro. E na tarde desta sexta-feira, mais uma vez, quem precisou de atendimento, sofreu. A espera já durava quase oito horas. Tá vindo zona norte. Daí já passei pela triagem, ela colheu o exame de urina, tudo pra fazer agora. Estou esperando o médico chamar. Ela está com suspeita de pneumonia. Estou esperando ser atendido, pelo menos. Eu espero que as autoridades possam ver a realidade do que está acontecendo aqui com o povo. O interesse, às vezes, é em outros sentidos. Em vez de olhar para cá, para o sentido principal, que é a saúde. O promotor veio até o pronto atendimento municipal em função de uma denúncia, que chegou através de um dos pacientes. Os atendimentos são feitos de acordo com a classificação de risco. Vermelho são as urgências. Laranja, casos graves. Amarelos, que merecem atenção, mas sem risco imediato. E verde, para os pacientes sem risco. Há um aprimoramento no fluxo interno aqui. O próprio secretário reconheceu que tem que ser feito realmente essa reavaliação. Porque se o paciente está numa cor verde, que não é de emergência, nem de urgência, ele pode esperar um pouco mais. Só que ele tem que ser reavaliado depois de uma hora, para ver como é que está, se os sintomas, os sinais vitais permanecem instáveis ou não. Por quê? Porque se não houver a reavaliação, o quadro pode ir alterando, pode ir alterando. E falta comunicação. Os pacientes nem sabiam que estava faltando um médico, por isso, dessa demora. Eu que tive que explicar para a população, eu que estou conversando com os pacientes, com os familiares, tem que haver comunicação. As pessoas têm que ser tratadas como pessoas. É constrangedor você chegar às 11 horas da manhã e ficar até 6 horas da tarde aqui. Mas tem pessoa que chegou às 8 e estão esperando o resultado do exame até 6 horas da tarde. É muito tempo. Assim, o povo realmente está muito revoltado, indignado. É um descaso com as pessoas que estão aqui. Esta mulher resume bem o sentimento da população. Quando precisa, essa indignação, essa humilhação, pessoas com fome, pessoas idosas, crianças. E essa indignação. A gente fica indignado com um problema desse. Está horrível, a saúde está péssima. Os governantes não estão nem aí com os pobres. A verdade é essa. O problema é que aquela classificação tida como verde, pelo que a gente observa, é a mesma coisa de dizer, você não vai ser atendido. Porque não para de chegar amarelo, vermelho. E o camarada está lá com a cor verde, que é o quê? Menos grave. Menos grave. E fica lá. E vai ficando. Vai ficando roxo. Vai ficando roxo, né? Ficando roxo mesmo. Exatamente. O verde vira amarelo, que vira vermelho, como disse o promotor, né? O camarada chega lá, está com uma dor abdominal. A cor verde, porque a dor é fraca, ele está tranquilo, está em pé. Chegou um outro baleado ali, tem outro... Então, é o seguinte, é a cor verde. Passa uma hora, aquela dor abdominal era apêndice. Daí, apêndice, quando você não faz o que tem que ser feito, você sabe o que acontece, né? Mata. Então, o camarada cai duro, seco, esturricado, no meio da sala de espera lá. Ah, mas era verde. Era verde. Passou para amarelo, passou para vermelho, ninguém nem percebeu. Passou para amarelo, ninguém nem percebeu.